Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Goiânia para o cargo de auxiliar de atividades educativas. Fica comigo até o final que eu vou estar passando aqui para você a melhor dica de estudo para você ter uma preparação de qualidade para você conseguir a aprovação desse concurso. Tá bom? Então, vem comigo. Bom, para o cargo de auxiliar de atividades educativas, eu estou vendo aqui, são bastante vagas. Para um concurso local, vale a pena você fazer. Se você está na dúvida ainda, ah, não sei se faço, ah, não sei se vale a pena, vale a pena sim. Vale a pena sim você participar desse concurso. Não deixe de fazer a aprova. Então, você vai ter aí, ó, carga horária semanal de trabalho, 30 horas, vencimento de R$ 1.169,31. Você precisa ter ensino médio completo como requisito, tá bom? Rodrigo, tem um nível superior, posso fazer? Pode fazer também, não tem problema algum, tá bom? Então, ó, você pode reclamar também, ah, o vencimento está baixo, faz o concurso, passou nele, está lá, assumiu, tomou a posse, já avise outros concursos. Porque aqui você vai adquirir diversas experiências, você vai aprender muita coisa se preparando para esse concurso que dá tempo de você estudar. E eu gostei aqui que a banca organizadora está sendo bem transparente, está sendo rápida. Já, já vou estar falando sobre isso, tá legal? Então, o que você vai fazer nesse momento? Baixar o edital. A banca organizadora é a UFG. Então, você vai acessar o site e vai baixar o edital para você conhecer tudo sobre o concurso. Muitos pecam aí em não ler o edital. Você tem que ler o edital. Como é que você vai fazer uma prova sem saber sobre as regras do concurso? Você tem que saber. Não é só se inscrever, ah, vamos escrever para auxiliar de atividades educativas e pronto. Vai estudar o que bem entender, vai estudar o que gosta, não é assim que as coisas funcionam não. Tá legal? Toma cuidado. Quando você for estudar as matérias, que dá tempo ainda até a prova. Se você está no desespero, ah, não sei, ó, a prova vai ser dia 24 de 5 de 2020, a previsão, a realização da prova. E a banca está sendo aqui, né, muito eficiente, né, está sendo rápida. A publicação do gabarito vai ser no mesmo dia. Então, você vai fazer o concurso e já vai logo saber logo do resultado do mesmo dia. Né, então, tá bom, tá favorável esse concurso. Legal? A sua estrutura de prova vai ser a seguinte. Você vai estudar língua portuguesa, não tem como fugir, sempre falo aqui no canal. Vão ser 10 questões. Matemática, 5 questões. Atualidade, história, geografia e conhecimentos gerais de Goiânia e do estado de Goiás, 10 questões. Noções de informática, 5 questões. E conhecimentos específicos, 10 questões. Sendo que conhecimento específico vai ter aí peso 3. Então, você tem que dar um máximo aí nos estudos porque é bastante ponto, tá bom? As demais disciplinas vão ser somente peso 1, né, um ponto, tá bom? Então, quando você for estudar para esse concurso, você já está estudando, eu acredito. Mas vou passar aqui uma super dica para você que funciona muito bem, muitos aprovados utilizam. Eu também utilizo essa técnica e é muito eficiente. Por quê? Por que eu falo eficiente? O fator qualidade que é sempre levado em conta. Não é quantidade. Ah, Rodrigo, tem que estudar quantas horas por dia. Você vai estudar a disponibilidade que você tiver. Mas é estudar com qualidade. O que é estudar com qualidade? Você tem um caderno. Ó, caderno organizado. Ó, esse aqui é um fichário, mas você pode usar um fichário também, tá bom? Ó, caderno organizado. Com as matérias. Isso aqui é um resumo pessoal. Isso aqui é pessoal, tá bom? Isso aqui é pessoal. Ó, Rodrigo, me passa aí. Isso aqui é pessoal. Aqui tem meus mnemônicos, né, as minhas siglas que eu criei, né, meus lembretes. Isso aqui é pessoal. Por isso que é bom você ter um caderno. Tá aí, ó. Canetas de cores diferentes para você ter, para você fazer um bom resumo. Colorir o caderno mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó. As canetas. Tem até coisa aqui, né. Ó, canetas de cores diferentes. Eu uso as principais tradicionais, vermelho, azul e preto. Tá ótimo, né. Se você tiver mais cores, pode usar, não há problema ao buco. Tá legal? E o seu material atualizado e conteúdo programático do lado. Então tá aqui, ó. Português. Quando você for estudar português, você pega aí, leitura e interpretação de texto de diferentes gêneros. Você vai selecionar esse tópico, vai jogar no Google, né. Abre o Google aí, né. Ficou lá, jogou no Google. Ou você bota PDF ou passo a passo, como aprender, né. Ou pode botar assim, para concursos. Tudo isso. É assim que você vai pesquisar o assunto. Ou você pode utilizar o YouTube também, que é uma ferramenta poderosa. É uma ferramenta de pesquisa. Tem muitos conteúdos de qualidade no YouTube. Então você pega também o YouTube. Pode utilizar como a sua ferramenta de estudo. Volta e meia, tem aulas ao vivo ali de leitura e interpretação de texto. Então você aproveita essa oportunidade que dá para você estudar lá. Tá bom? E certamente, leitura e interpretação de texto de diferentes gêneros vai cair na sua prova. E provavelmente vai ser a primeira questão que você... Ao você abrir o caderno de prova, vai ler ali as inscrições e tal. Vai ver ali a primeira questão. Vai ver o texto e a primeira questão vai ser de interpretação de texto. Então, não tem como fugir. Tá legal? Ó. Aqui, ó. A disciplina de português. Tudo que você aprender aqui. Conhecimentos que você vai poder, o que? Aproveitá-los em outros concursos que você fizer. Em outros concursos que você fizer. Você não tem nada a perder. Aqui, ó. Gêneros textuais. A cara da banca FG. Que eu já resolvi questões dessa banca. E ela adora cobrar esse tipo de assunto. Tá vendo aqui, ó. Ortografia. Formação de palavras. Pronomes. Adverbo. Adjetivo. Conjunção. Preposição. Regência. Regência tanto a nominal e verbal. E concordância nominal e verbal. Tá bom? Não pode deixar de estudar. Porque a UFG gosta de cobrar isso. Tá legal? Atenção, tá? Então, é só você copiar. É muito fácil. Copia cada tema aqui. E joga no Google ou YouTube. Pra você estudar. E você monta aí o seu caderno. Tá bom? Outra coisa. A banca UFG tem lá no próprio site dela provas de concurso que ela já realizou. Eu te recomendo baixar as provas que ela já realizou. Por quê? Porque você vai ver como que ela se comunica. Vai ver as questões que mais são cobradas. Tudo isso. Tá bom? Então, inclusive, para o cargo de auxiliar de atividades educativas, você pode baixar a prova anterior, que foi organizada também pela UFG. Não há problema nenhum. Você pode pegar. E você pode pegar também, como deve, provas de nível médio. Organizada aí pela UFG. Não há o porquê de... Ah, posso baixar de nível superior, Rodrigo? Baixa de nível médio. Porque tem bastante provas de nível médio pra você resolver da banca UFG. Independente de cargo. Tá bom? Você pode fazer isso. Por quê? Porque você vai praticar. Vai praticar as questões. Vai colocar em prática. Mas tem medo de errar, Rodrigo. O que eu faço primeiro? Primeiro eu vou nas questões, vou na teoria. Vai na teoria. Primeiro. Estou estudando lá. Estou estudando adjetivo. Né? Ah, adjetivo é isso. Bah, bah, bah. Escreveu lá no caderno. Procure as questões sobre o assunto exercício. Treine. E depois procure os assuntos relacionados a adjetivo. Principalmente da banca UFG. Você pode jogar assim. Adjetivo no Google. Espaço UFG. Aí você pode fazer isso. Ou pode fazer assim. Adjetivo, concurso, banca UFG. Você pode fazer assim. Talvez você encontre questões. Aí você pode assim. Questões adjetivo. Banca UFG. No Google. Tá bom? Você pode fazer isso. Ah, no YouTube, Rodrigo. Pode jogar no YouTube. Mas nesse caso, é legal você jogar no Google. Porque aí o Google já pega tudo. Tá bom? Aí você pega ali as matérias e vai estudando. Pega dicas, macetes, tudo isso. E faça exercício. Não fique com medo de fazer exercício pra você fixar o assunto. Tá bom? Essa mesma regra que eu te passei aqui. Você vai aplicar pras demais disciplinas. Vai funcionar com a mesma eficiência. Tá bom? Quando você for estudar, a Estela de Goiás. Atualidades. Também cuidado com atualidades. Fique por dentro aí de tudo que tem acontecido. Tá bom? Quando você for estudar matemática, eu te recomendo usar o YouTube. Por exemplo, conjuntos numéricos. Aí você vai na teoria. Números naturais. Números inteiros. Vai lá na teoria, escreve no caderno. Pega questões. Vê questões da UFG. Por isso que é importante você baixar provas. As provas dela de matemática, com certeza, vai ter assuntos sobre sistemas. Aí você vê como que ela se comunica, como que ela aplicou. E vê questões. Vai no YouTube e vê resolução de questões. Como que os especialistas estão aí resolvendo as questões. Estão ensinando passo a passo. Tudo isso. Vai fazer uma enorme diferença. Rodrigo, eu tenho medo de matemática. Não, matemática cai em todos os concursos. Como é que você quer passar em concursos se você tem medo de matemática? Tem que fazer matemática. Não sou bom em matemática. É sim, para adiventar problema e foque na solução. Tem aqui também, noções de informática. Quando você for estudar informática, você vai lá, por exemplo, elementos da interface dos principais navegadores. Quais são os principais navegadores? Tem aí, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Qued, que é também da Microsoft, Google Chrome, Opera, todos esses. Aí você, é bom você baixar no seu computador para você dar uma olhada, né? Ver ali as funcionalidades de cada um e principais teclas de atalho também que as bancas gostam de cobrar. Aí você faz o quê? Sistema operacional Windows. Te recomendo acessar o site da Microsoft. Acessa lá. Aqui está os recursos básicos de utilização. Janelas, menus, atalhos. Você vê a definição de cada tema. Instalação, remoção de programas, né? Estude sobre o painel de controle do Windows. Já está até aqui, ó. A configuração do painel de controle. Então, acesse o painel de controle para você dar uma olhada. E tem os conhecimentos específicos. Aí você vê os conhecimentos específicos. Estude o que exatamente está no edital. Não adianta fugir. Por quê? Se a banca chegar e dar um tema que não estiver no edital, a questão vai ser anulada. Eu já participei de concurso que a banca deu o tema que não estava no edital. Falei recurso. Resolvi a questão. Recurso. A questão foi anulada. Tá bom? Não se preocupe. O que está lá na parte de conhecimentos específicos é para você estudar. Não adianta. Ah, vou estudar o que eu gosto. Isso aqui vou ignorar. Não. Estude. Tá bom? E faça questões. Provas para você baixar, além do site da UFG, você pode baixar lá no PCI Concursos e no Q Concursos. Também você consegue. Ou também, tá legal? No concursos.olionavaga.com.br você consegue baixar provas da banca UFG. Baixe de nível médio. Provas de nível médio. Cadernos de nível médio. Por favor. Não invente modo de querer baixar de nível superior. Porque a prova que você vai fazer é de nível médio. Mal por que baixar de nível superior. Bom, a comunicação da UFG vai ser a mesma. Então, você tem que ver o padrão que ela segue. Comunicação que ela segue. Tudo isso vai fazer uma enorme diferença. Tá bom? Fico por aqui. Espero ter te ajudado. Bons estudos. O melhor material para você estudar para auxiliar de atividades educativas, vou deixar na descrição desse vídeo. O material é muito bom, que realmente aprova. E vai preparar você para conseguir chegar a consular aprovação. Fico por aqui. E meu contato sempre deixo na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Tchau.